Música Flosêncio da Conceição Soares questiona a lista de candidato-membro FFD Telefone, Tamba considera o ajuste. Flosêncio da Conceição Soares, a nessa candidato-membro FFD Telefone, o município Hermera, posto administrativo Hermera, Suku Poetete, lamenta-teba sua comissão de recrutamento FFD Telefone, tamba lista naran-membro FFD Telefone, ba-período Tineringrua-Runisingrua, nebetaka e a cada município, balão ativo hela e a força. Iha, do ano de 2021, a minha comissão de recrutamento é a comissão de reembaia, a segunda volta. Agora, a segunda volta, está a falar a minha naran-laia. A toculia com a minha critéria, com a minha documentação são a minha critéria. O ensaio é a minha naran-laia, agora a Estado-ma-te-ha porça. A luta com a minha porça, mas agora a lista aqui do ano, mas a gente vai dizer nada na parte, mas agora só a gente vai dizer a minha porça. Nema, sento-me, assim eu estou trançando, mas o nosso nome não se percuta. Durante a hora em seu ano, o candidato-membro FFD Telefone, barato-membro FFD Telefone, e a lista membro FFD Telefone da UACnian. Lista nebeta da UACnê, Comissão Recrutamento e FFD Telefone, e a lista membro FFD Telefone da UACnê, Comissão Recrutamento e FFD Telefone da UACnê e FFD Telefone da UACnê.